A pergunta do milhão sempre é a mesma. A pessoa trabalha, trabalha, como aquele rico que viajou de repente para um lugar muito distante, numa praia para ninguém, pagou a passagem de primeira classe, foi num hotel de cinco estrelas, ele se senta na praia e vai passar alguns dias de férias. E chegou aquele caipira e diz para ele, bom dia, conversando com o caipira. E o rico pergunta para ele, você, tudo bem, em que você trabalha? Eu não, eu nada, não faço nada. De manhã vou, acordo, faço meu pão, vou vir aqui pescar um pouco, como peixe, e você não precisa de dinheiro, não usa dinheiro? Faço algum bico ou outro, não preciso de dinheiro. E agora chegou o momento de este caipira perguntar para o rico, e você trabalha? E disse, você trabalha? E para que você trabalha? E disse, como eu trabalho? Eu trabalho para ter dinheiro. E para que você quer dinheiro? Bom, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, como eu tenho dinheiro? Você tem dinheiro, tem poder, tem um status, tem, você consigo viajar, vir até aqui, e você viajou, e teve, e tá, e assim vai, foi indo, foi indo, foi indo, e até onde vai? E aí, e agora estou na praia, aqui sentado, sem preocupação, sem dinheiro. E diz o caipira parar, e eu também, estou aqui sentado na praia, sem preocupação, sem dinheiro. É uma piada, mas uma realidade. Você come para ter forças e saúde para trabalhar, e trabalha para você ter sustento para poder comer. E um ciclo, ciclo, é um círculo vicioso, e assim, 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 é isso que a Torá quer de nós, é isso pensamento da Torá. Trabalhar para comer, comer para poder trabalhar, e trabalhar para comer, não exatamente, no meio tem estudo, tem, 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 tem muitas coisas, mas, outra vez, qual é a finalidade? Em um ciclo vicioso? É isso que a Torá quer de você? Não. Visão da Torá, claramente não, claramente não. veja como o comportamento do Newody, vamos citar um mashal apenas uma parábola a águia é o rei das aves assim dizem a águia é o rei das aves em uma oportunidade chegou uma águia, estava procurando o que comer, a águia tem uma visão de longe desceu perto de um lixão e lá se encontrava um galo e o galo quando vê a águia que está comendo no mesmo lixão dele ele se sentiu o rei está aqui do meu lado a águia percebeu isso e ela se sentiu mal eu estou comendo com o galo aqui ela foi, bateu duas asas e ficou em cima do muro o galo viu isso e ele fez a mesma coisa era um pequeno muro dois metros o galo bateu, bateu, bateu fez, pum sentiu de repente a águia percebeu que o galo estava do lado levantou esticou suas asas e levantou o voo e o galo só podia olhar de longe este é um mashal parábola a nimxal é o seguinte você é o galo o rei é o rei a águia é o rei a águia mesmo quando está comendo no lixão ela não deixa de ser rei mesmo quando ela procura comida ela é o rei porque ela é diferente está certo que neste mesmo momento está fazendo a mesma coisa que o galo mas o rei é o rei para nós nós o rei mesmo que ele trabalhe mesmo que ele tenha que sair a trabalhar e suar com o suor de sua frente comerá seu pão mesmo mesmo assim o rei ele tem outra finalidade o rei ele não come para trabalhar e trabalha para comer o rei ele come para ter forças para poder servir seu criador para cumprir Torá e Mitzvot poder estudar Torá ele trabalha para ter sustento para educar seus filhos no caminho da Torá a finalidade muda não é um círculo vicioso aqui entra Torá no meio e não estamos falando sobre a xat que tem a ver com essa história Jafetz Haim aprende este razãozinho do seguinte de um pásuc na Torá existe uma Mitzvot a ser na Torá uma Mitzvot a ser diz o versículo 23 versículo 25 capítulo 23 versículo 25 quando você está empregado no viñedo de seu companheiro a Torá permite o funcionário que está trabalhando no viñedo do outro comer que na fchecha sobeja vel que leja não pode pegar e levar para casa frutas mas comer na hora do serviço pode e diz o Jafetz Haim está certo que a pessoa que trabalha não pode levar para casa mas mais que acontece se o dono do campo tem um viñedo aqui deste lado da estrada e ele depois que terminou de colher aqui este lado ele vai passar e atravessar a estrada para ir no outro do outro viñedo no frente no outro lado da estrada em este meio caminho ele pode comer a Lachá é que sim pode comer por quê? porque quando ele está atravessando esses 100 metros de um viñedo para o outro ele está fazendo isso para o serviço do patrão então neste caminho ele pode comer diz o Jafetz Haim daqui aprendemos o seguinte um dia de manhã ele acorda reza estuda 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 a Torá de manhã faz mitzvot de manhã mas depois ele sai para o seu dia a dia no trabalho no fim do dia ele volta de novo volta à sinagoga volta a rezar volta a estudar então este meio tempo que ele estava fora é considerado que está dentro quando quando a finalidade é ir de um estudo para outro estudo no meio a gente trabalha no meio a gente tem que fazer nossas obrigações o sustento da pessoa mas se o sustento tem como finalidade o estudo da Torá então você se considera sempre empregado de Deus e isto que nós aprendemos uma das mitzvot uma dica do Jafetz Haim sobre a questão deste funcionário que é permitido todo o tempo que ele está ocupado então depende da cabeça o judi sai de manhã qual é a sua finalidade tudo o que eu faço não é comer para trabalhar trabalhar para comer não é trabalho porque eu preciso sustento e esse sustento me ajuda a ter saúde e minha família para que com que finalidade não volta para comer de novo não sino para você servir a Hashem ter dinheiro para poder comprar o mitzvot ter dinheiro para dedicar um tempo para estudar a Torá ter dinheiro para ter uma casa com casher e assim por diante então a finalidade de todas as suas horas que você trabalha são todas de Hashem Shammai são todas para em direção a Hashem Shabbat Shalom Shabbat Shalom